Olá, Doniaba! Bem-vindo a mais um vídeo de Saúde na Lotinha. Estamos com mais um Saúde na Lôzinha. Hoje eu quero te mostrar como manter a regularidade. Eu quero te explicar como que o ser humano faz para manter a regularidade no dia a dia. Por que você fica com raiva das pessoas que mantêm a regularidade, fazem sempre, e você está sempre desistindo. Primeiro de tudo, é normal a gente começar e desistir. 99% das pessoas no mundo já começaram uma atividade física e desistiram. Não é porque você fez isso que você nunca vai dar certo, nunca vai conseguir regularidade em nenhuma atividade física. Você só precisa entender melhor isso aqui. Entendendo isso aqui, suas chances aumentam muito de você conseguir manter a regularidade. Eu comecei a escrever de preto, mas agora eu vou pegar uma cor diferente aqui, para ficar bem visível o que eu quero falar para vocês. Primeiro, para a gente manter a regularidade... Larguei a tampinha, cara. Para a gente manter a regularidade em uma atividade, a gente precisa associá-la com algum tipo de prazer, com algum tipo de satisfação. E isso aqui vai ficar claro quando a gente falar das três possibilidades que a gente tem quando a gente está falando desse prazer. A primeira delas é um prazer futuro. Então, esse prazer futuro, ele vem quando a pessoa sente que ela está fazendo exercício, porque ela consegue se satisfazer pensando na ideia de que futuramente ela será um velhinho, que não precisará de ajuda de algum jovem para subir uma escada, para, enfim, ir no mercado, para viver. A gente consegue sentir esse prazer lá no futuro. Você consegue sentir, não precisa nem ser tanto no futuro assim, mas tem gente que consegue aliar o prazer com a prática da atividade, e assim ter uma regularidade, quando a pessoa consegue enxergar no futuro dela, de repente, o emagrecimento que ela quer, a maior massa muscular, a hipertrofia que ela quer, o melhor condicionamento físico que ela busca. A gente consegue sentir esse prazer numa tarefa que ainda vai ser concluída no futuro. Mas, claro, que isso aqui é o mais difícil de se fazer. Esse prazer é o mais difícil da gente conseguir associar com a prática e conseguir, portanto, ter a regularidade. Se isso aqui fosse fácil de fazer, a gente não precisava desses outros dois. Esse que é o ponto. Muita gente acha que só dá para fazer desse ponto de vista aqui. Então, se a pessoa... Ah, eu até me animo a fazer exercício, porque eu penso que vou ficar feliz quando eu emagrecer, mas aí ela vê que o resultado demora, que isso é realmente uma coisa do futuro, não é uma coisa do presente, como muita gente promete, é uma coisa que vai acontecer a médio e longo prazo. A pessoa se desestimula. E aí, o que a gente tem que entender? Que esse prazer do futuro é um prazer mais difícil. O ser humano quer aquela coisinha à hora, aquela droguinha, aquela endorfininha, aquele prazer momentâneo. Esse prazer momentâneo dá para a gente conseguir de duas formas com a atividade física. Então, a gente pode ter o prazer pela atividade. E aqui é um ponto interessante, porque é onde eu sempre buzino na orelha de vocês para fazerem atividades físicas diferentes até achar uma atividade física que você goste, que você ame. Porque quando você sente prazer pela atividade, você tende a conseguir manter melhor a sua regularidade. Quando você sente vontade de fazer alguma coisa, por exemplo, vamos supor que você gosta muito de nadar. Nadar é uma atividade que te traz prazer. Dificilmente você vai romper a regularidade desses exercícios, você vai faltar, você vai ficar com preguiça de ir, porque você gosta de fazer aquilo, você gosta de nadar. Então, você mal pode esperar pela hora de nadar. Isso acontece com a atividade, tem gente que gosta de ler. Então, a pessoa mal pode esperar para conseguir acabar de trabalhar para poder ir lá ler, ou para poder ver uma série, ou para poder sair com os amigos. Quando você acha uma atividade que você sente prazer por ela em si, você ganha muito, porque ninguém precisa te convencer a não faltar. Então, pode acontecer, claro, de você faltar, é normal, você faz uma atividade física que você gosta, e não é por isso que você nunca vai faltar, não é por isso que você nunca vai sentir preguiça, mas as chances diminuem muito. As chances diminuem muito. Quando a chance de você faltar diminui muito, o que você está conseguindo? A regularidade que você quer, né? Então, se a gente sente dificuldade em enxergar esse futuro, esse prazer lá no futuro, esse prazer pela atividade, ele é momentâneo, ele é do presente, ele está ali. Você sentiu vontade de nadar? Você está lá nadando. Você sentiu vontade de correr? Você está lá correndo. Você sentiu vontade de levantar peso na academia? Você está lá na academia levantando peso. Sentiu vontade de correr fazendo as piruetas lá no crossfit? Você está lá no crossfit fazendo os exercícios lá no crossfit. Você sente o prazer pela atividade. Você não precisa de nada mais. Você não precisa... Se aquilo não desse resultado, se aquilo não queimasse calorias, se aquilo não melhorasse o seu condicionamento físico, se aquilo não emagrecesse, você estaria lá fazendo da mesma forma. Porque você gosta, você tem prazer por aquilo. Só que isso aqui é uma coisa que não é todo mundo que consegue achar. Então, aí é que está também outra coisa que a gente tem que pensar. Quem acha isso aqui, taca a faca e o queijo na mão. Só continuar fazendo, vai aprimorando a atividade. O máximo que você vai precisar fazer é fazer atividades paralelas, outras atividades. Por exemplo, se a atividade que você faz não contempla todas as capacidades físicas, então você gosta de fazer flexibilidade. Você vai faltar ali um treino de força, vai faltar um treino aeróbico, tem que tentar encaixar tudo. Mas se você já tem isso aqui, ótimo. Se você não tem isso aqui, você não consegue um prazer, você não tem uma atividade que você gosta de fazer, se você não consegue enxergar prazer no futuro do que aquela atividade vai proporcionar pra você, você tem que ter prazer associado à atividade. O que é esse prazer associado esse atemcrase? A atividade. É uma coisa que você faça aliada àquela atividade física. Então, por exemplo, tem gente que sabe que precisa caminhar, porque precisa ter um bom condicionamento aeróbico, ou quer gastar umas calorias. Toda vez que a pessoa vai caminhar, ela que não gosta de caminhar, ela bota um podcast que ela gosta de ouvir. Ou ela bota uma playlist de música que ela gosta de ouvir. Então, aquela atividade vai estar associada à atividade física e vai causar um prazer na pessoa. Aí ela vai pensar, poxa, nem estava tanto afim de caminhar assim, mas eu estou um pouquinho afim de ouvir aquele episódio do podcast que eu ainda não ouvi. Acho que eu vou caminhar. E aí, pra isso funcionar, claro que você tem que associar essa atividade paralela àquele momento da atividade física. Então, se você pode ouvir esse podcast no ônibus, no carro, no metrô, andando em casa, jantando, enfim, qualquer outro momento, isso se fragiliza. Essa estratégia, esse hackzinho do prazer se fragiliza. Então, você tem que escolher uma atividade que você gosta, que te dê prazer, e se comprometer a só fazer ela quando você vai fazer a atividade física. Porque daí você ganha um gancho pra fazer a atividade física. Você pegou a atividade que te dá prazer, associou ela à atividade física. Essa atividade extra pode ser absolutamente qualquer coisa. Tem gente que faz com livro, então vai pra esteira ou vai pedalar na bike ergométrica ou no transporte, consegue ler junto. Tem gente que não gosta muito de ler, mas consegue ver uma série. Então, tem episódios de série de 20 minutos, de 40 minutos. Às vezes é um pacotinho ali de treino aeróbico que você consegue fazer. Às vezes aqui em casa eu vou fazer um treininho de calistenia, eu vou pra sala, eu boto na TV da sala alguma série, algum filme que eu gosto de ver. Algum filme que eu já tenha visto, que eu não preciso ficar prestando atenção em todas as falas, mas um filme que eu gosto de ver pra ficar lá me fazendo companhia, né? Mas eu gosto daquele filme. Ter aquele filme rodando, me dá prazer. Então eu associo as duas atividades. Outra coisa que pode ser associada à atividade também que é um prazer é você estar com outra pessoa ou ir em um determinado parque, um lugar que você gosta, um clube. Isso também faz parte, né? Também pode ser uma coisa que você pense poxa, nem estava afim hoje de fazer exercício, mas eu vou encontrar tal pessoa, ela é divertida, vai ser legal, ou eu vou em tal lugar, estou querendo, sei lá, estou com saudades desse lugar, ou eu gosto de ir 3 vezes por semana nesse lugar, sabe? Alguma coisa assim que vá fazer você sentir um prazer, não necessariamente pela atividade, mas um prazer associado à atividade. Então, se você tem alguma atividade aí que você gosta, experimenta pegar essa atividade e deixar ela como uma atividade associada aos seus exercícios. isso pode dar uma grande chance de aumentar a sua regularidade, porque vai te proporcionar mais prazer. Prazer na prática, ou durante a prática, ou naquele momento específico, é a chave pra gente conseguir manter a regularidade. Isso aqui não é mágica, isso aqui não é mágica, isso aqui é pra ser um coração. Isso aqui não é mágica, mas isso aqui aumenta muito as chances de você conseguir isso aqui. Prazer aumenta muito as chances de você conseguir ter a regularidade nos exercícios que você quer. Você pode vir a ter preguiça, pode faltar porque vai acontecer algum imprevisto, pode, faz parte, mas diminui muito as chances e aumenta muito a possibilidade de você conseguir aí a tão sonhada regularidade nos exercícios. Você tem alguma atividade que você associa aos exercícios, que você sempre faz fazendo exercício, algum podcast que você ouve, alguma música, algum vídeo? Me diz aqui embaixo nos comentários. Aproveita, também já deixa a sugestão pra outras pessoas que precisem aí de dica pra associar com a atividade. Me conta se você também já tem uma atividade física que você ama, que você gosta de fazer, que você não precisa nem nada associado, que você vai lá curtir. E me conta também se você se motiva aqui com essa questão do prazer no futuro, dos resultados, que eu vou gostar de saber. Tá bom? Essa playlist aqui, Saúde na Lousinha, tem mais outros vídeos que eu acho que você vai gostar direitão aqui. E se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal. E até a próxima.